A cooperativa Cicobi Loja e Crede inaugurou na semana passada mais uma agência nas proximidades do Shopping Flamboyant e eu te convido agora para acompanhar detalhes do evento. O Cicobi Loja e Crede iniciou novembro de 2019 com a abertura da sétima PA Cicobi Loja e Crede, localizada na Avenida 109, na Vila São João, em Goiânia. Importantes personalidades como dirigentes, associados, convidados e, dentre outros, prestigiaram o evento. Estamos aqui inaugurando essa agência na região do Shopping Flamboyant, é a nossa segunda agência, observando que a primeira está dentro do Shopping e essa expansão se tornou necessária em decorrência dos nossos cooperados, que aderiram, se tornaram cooperados, começaram uma movimentação intensa e aqui a gente vem cumprir a função social da nossa cooperativa, que é fomentar os negócios, que é permitir que o empresário nos utilize como ferramenta de trabalho. A ampla estrutura não podia deixar de fora a qualidade presente nas demais agências Cicobi Loja e Crede. Além da praticidade e do conforto, a nova PA conta com investimentos de primeira linha. Essa nova agência do Flamboyant, com modernas instalações para atender melhor o nosso associado, com melhor acessibilidade e para atender bem o pessoal aqui da região. Que o nosso associado do Loja e Crede seja muito bem-vindo aqui nessa nova agência. Segundo o presidente Cicobi Loja e Crede, Maurício Paiva, a cooperativa tem superado a expectativa de oferecer sempre o melhor para o cooperado. Hoje é um motivo de muita alegria para nós, de muita satisfação, mostrar essa agência nova, toda remodelada, uma agência diferente para atender especialmente o empresariado do Cicobi Loja e Crede e aqui do Flamboyant. Lá no Flamboyant ainda vai ficar lá dentro ainda esse caixa eletrônico, esse caixa para atender o pessoal de lá. Mas aqui é que será a casa dos negócios.